O que restou do nosso amor De um verão o que ficou O que será que vai ficar da juventude O que restou de um dia azul De um mês de abril na cor da Z E das canções que me ensinou o vento Falar francês, sonhar a dois Bezer, vou ler, rever, trufor O que será que vai ficar para depois Ao conjugar um tampacê Vejo o lugar onde você Vai me esperar e o nosso amor não vai morrer O que restou do nosso amor não vai morrer O nosso amor de um verão o que ficou O que será que vai ficar da juventude O que restou de um dia azul De um mês de abril na cor da Z E das canções que me ensinou o vento Falar francês, sonhar a dois Bezer, vou ler, rever, trufor O que será que vai ficar para depois Ao conjugar um tampacê Vejo o lugar onde você Vai me esperar e o nosso amor não vai morrer O que será que vai ficar do nosso amor não vai morrer O que será que vai ficar do nosso amor não vai morrer O que será que vai ficar do nosso amor não vai morrer O que será que vai ficar do nosso amor não vai morrer